Dando prosseguimento, conselho da palavra, o eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, eu dou esse voto escrito sobre vários temas, sobre a questão da cassação dos mandatos dos parlamentares, sobre a dosimetria das penas pecuniárias. Alinhavei algumas ideias sobre o tema agora discutido no plenário, mas oportunamente farei juntar um voto mais alentado sobre o assunto. E confesso que me surpreendi com o profundo, substancioso e bem elaborado voto do eminente ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio trouxe a colação, a meu ver, a mais abalizada doutrina, apontou novos rumos para a jurisprudência e, de certa maneira, invocou como supedâneo da solução que sua excelência apresenta, a distorção que se verifica entre as penas aplicadas relativamente a réus que estão em idêntica situação ou em situação semelhante. Esta foi, aliás, a motivação que me levou a recalcular as penas pecuniárias e apresentar uma solução, pelo menos no que me concerne, mais objetiva, fundada no critério trifásico que Nelson Hungria, o grande jurista, nos legou. Eu creio, senhor presidente, que nós estamos diante de um julgamento inusitado, de um julgamento sem precedentes, de um julgamento complexo, para usar as palavras do eminente ministro Marco Aurélio. Foram quebrados vários paradigmas, vários paradigmas, seja no que respeita ao número de réus, a duração do processo, ao procedimento adotado, a caracterização de certos crimes, corrupção ativa e passiva, com relação aos quais se dispensou a indicação precisa do ato de ofício. Inovou-se também, a meu ver, a data vênia, como eu enxergo particularmente, a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, porque dispensou-se, em certas situações, a ciência por parte do réu dos crimes antecedentes, como também deixou-se de exigir a reintrodução dos valores tidos como espúrios e listos no mercado. Inovou-se também, a meu ver, com todo o respeito, no que tange ao superdimensionamento de certas penas para evitar a prescrição, o objetivo de afastar ou de ultrapassar ou de compensar a mora na prestação jurisdicional do Estado. Esse julgamento não tem precedentes também, considerada a inaudita gravidade das penas corporais e pecuniárias aplicadas aos réus. Esses são alguns fatos distintivos que caracterizam esse julgamento e que, a meu ver, o apartam de todos os demais já levados a efeito nesta colenda à Corte. Assim, senhor presidente, com devido respeito, eu acredito que nós não estamos jungidos aos precedentes firmados por esta Suprema Corte e firmados a partir de crimes comuns, conforme Vossa Excelência veiculou, porque nós estamos julgando uma situação extraordinária, como eu procurei sublinhar. Então, senhor presidente, eu não me julgo adstrito, não me julgo vinculado à jurisprudência citada por Vossa Excelência relativa a crimes comuns comuns, para cuja confecção eu mesmo contribuí. Isto para efeito de considerar eventualmente a presença do crime continuado à hipótese do artigo 71 relativamente aos casos aqui apresentados pelo ministro Marco Aurélio. Eu confesso, senhor presidente, que fiquei vivamente impressionado com a releitura feita pelo ministro Marco Aurélio do quântum das penas estabelecidas para alguns réus. E, de fato, não me parece consentâneo com o princípio da justiça nem com o princípio da equidade, por exemplo, que o alegado chefe do esquema criminoso tenha recebido uma pena corporal quatro vezes menor do que aquela é atribuída a um dos seus executores e que integram a mesma quadrilha. Me parece que há claramente uma desproporção que nós temos, de alguma forma, que corrigir. Eu creio... Pois não, senhor presidente. Se há desproporção, essa desproporção vem do fato de que a denúncia capitulou como crime para esse suposto chefe da quadrilha apenas dois crimes. E para um dos executores desses crimes, oito. É essa a diferença. Essa diferença não foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia é muito clara. Presidente, outra observação que eu acho importante fazer, e eu já tive a oportunidade de me manifestar e vou me manifestar também oportunamente, reafirmando que o tribunal não se afastou dos paradigmas por ele estabelecidos. Mas, em relação à interpretação trazida pelo ministro Marco Aurélio, eu gostaria de suscitar apenas uma aporia. Se pudéssemos acolher a tese de sua excelência, nós teríamos feito uma abrogação da lei de lavagem. Simplesmente isso, porque, a rigor, é esse o resultado deste modelo. Praticou-se corrupção, praticou-se peculato e, como crime antecedentes, e aí temos a lavagem. Mas, como nós temos que fazer essa continuidade, a lavagem se suprime. Veja, o etos dessa concepção, que é internacional, é exatamente coibir o proveito desse tipo de crime. E nós estamos levando a uma interpretação abrogante, não de uma norma, de uma lei. De uma lei que foi implementada a partir de tratados internacionais. Então, é extremamente interessante. Só para mostrar um ponto, há outras incongruências possíveis de serem discutidas. Mas estou mostrando apenas esse ponto, em relação à lavagem. Só a lavagem. Veja que nós levamos a uma interpretação abrogante de toda a lei de lavagem. Por quê? Porque os crimes antecedentes, eles passam a precedir todo o cálculo da pena. E desaparece a pena da lavagem, que sequer, eventualmente, se impõe. Veja. Ministro, eu lembro que, com relação ao crime de lavagem, em diversos casos, nós aplicamos a regra da continuidade transmitiva. Nós já aplicamos. Ao fixar as penas individualmente. eu me lembro de vários, vários réus em que isso ocorreu. Nós vamos aplicar uma segunda vez? com relação ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva também. Os réus do item 6, do item 6, corrupção passiva, houve continuidade deletiva. Nós vamos agora sobrepor continuidade deletiva, sobre continuidade deletiva. A senhora se continua. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Então, como eu ia dizendo, eu penso que o tribunal precisa encontrar alguma fórmula para fazer um reajuste nas penas, porque não me parece possível que um réu que esteja na mesma situação e, alegadamente, tenha comandado o esquema, tenha sido condenado a 10 anos e outro a 40 anos. É uma distorção que nem o público leigo pode compreender com clareza, quanto mais os doutos que se dedicam ao estudo do direito. Eu creio, senhor presidente, que para considerarmos a eventual aplicação do artigo 71, no caso que estamos agora examinando, é preciso levar em conta, e dentro desta visão de promover os reajustes em busca da equidade para afastar as distorções, nós temos que levar em conta o que se contém no artigo 59 do Código Penal, que estabelece exatamente as circunstâncias judiciais e que, na parte final, traz uma expressão, a meu ver, muito importante que leva ou que deve levar todo o juiz a nortear a aplicação da pena, segundo essa expressão final que consta desse dispositivo do artigo 59 do Código Penal, que diz exatamente o seguinte, que as penas serão estabelecidas conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A meu ver, repugna ao sentimento de todos aqueles que integram o mundo dito civilizado que se aplique a alguém uma pena inusitada, sem precedentes. Não vou, não vou, não vou trazer à colação as palavras de César e Beccaria, veiculadas em sua famosa obra Deidélite e Delepene, no século XVIII, em que ele se opunha às penas cruéis e inframantes, mas, no certo sentido, nós estamos aqui diante, pelo menos em alguns casos, de penas aberrantes. Aliás, curiosamente, essa expressão de Beccaria depois foi abrigada na Constituição norte-americana de 1787. E até hoje a Suprema Corte daquele grande país discute se a pena de morte é ou não é uma pena cruel ou infamante. Dependendo da maioria que se forma dentre os seus integrantes, seja uma maioria republicana ou seja uma maioria democrata, há uma visão distinta com relação à interpretação desta expressão, desse dispositivo da Carta Magna dos Estados Unidos. Eu penso, senhor presidente, também, apenas fazendo umas considerações em voz alta, que é preciso levar em conta também os princípios constitucionais da isonomia, que hoje, modernamente, aliás, para ser mais preciso, desde Aristóteles, uma expressão que depois foi recuperada por Rui Barbosa, consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, é preciso realmente, neste caso, aplicar-se o mínimo de isonomia, como bem alertou o ministro Marco Aurélio, para não chegarmos a penas absolutamente dissonantes com relação a réus que se encontram na mesma situação. É preciso mais. E o eminente ministro Marco Aurélio também trouxe a colação esta ideia. É preciso considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, íncitos na Constituição, sobretudo porque decorrem do devido processo legal substantivo e não apenas formal. É preciso levar em conta todos esses fatores, penso eu, para fazermos justiça ao caso concreto. Eu, para, além das outras razões enunciadas pelo ministro Marco Aurélio, fiquei também sensibilizado por um parecer que recebi, além de minutos que me foram encaminhadas, do ilustre ex-integrante desta Casa, Carlos Mário da Silva Pereira, Veloso, a quem tive a honra de suceder na cadeira que legou, em função de sua aposentadoria compulsória, juiz de carreira, de uma integridade impecável, um dos magistrados mais rigorosos em matéria penal que esta Casa já conheceu, professor emérito da Pontifícia Universidade Católica e da Universidade Nacional de Brasília. Neste parecer, Sua Excelência trata dessa questão com bastante verticalidade. Ele, numa primeira parte, examina com detalhes a denúncia, demonstra como o Ministério Público explicitou que a ação delituosa dos réus se processava, segundo um contínuo, objetivando o mesmo destino, o mesmo alvo, qual seja, alegadamente, a compra de votos de parlamentares ou a obtenção de uma maioria de deputados e senadores, no Congresso Nacional. Isso tudo num intervalo de tempo que não sofreu solução de continuidade. Como bem acertou o ministro Marco Aurélio, do ano de 2003 ao ano de 2005 foram ações concatenadas, tendo em mira sempre este mesmo fim, sem desvio de rota. Pois bem, a grande questão que se coloca, teórica, e que o ministro Marco Aurélio, a meu ver, resolveu com muita pertinência, é a questão de saber-se o que significam crimes da mesma espécie para efeito do artigo 71 do Código Penal. E, na mesma linha exposada pelo ministro Marco Aurélio, vem o ilustre professor, hoje e sempre ministro, Carlos Mário da Silva Veloso, explicar o seguinte, crimes da mesma espécie são aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico. Pode-se concluir, e no caso o memorial foi ofertado em benefício dos réus Cátia Rabelo, José Vinícius Samarani e também José Roberto Salgado, e, portanto, ele cuida apenas dos crimes que dizem respeito a estes denunciados, diz ele, então, que se pode concluir que crimes de gestão fraudulenta, de instituição financeira e evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, constituem delitos da mesma espécie para os efeitos do artigo 71 do Código Penal, desde que atendidos os demais requisitos. E quais são estes demais requisitos? Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, já discorreu longamente no que diz respeito aos mesmos. E o professor e ministro de sempre, Carlos Mário da Silva Veloso, explica que o dispositivo que agasalha a continuidade delitiva exige não apenas que os crimes sejam da mesma espécie, mas também que apresentem certa conexão, e de fato apresenta uma conexão, porque o objetivo foi sempre o mesmo, exteriorizada por condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, que permitam concluir serem uns consequência dos antecedentes. Então, quando se começou, e tudo começou efetivamente, de um lado com os empréstimos tidos como fictícios, e de outro lado com os peculatos praticados contra o fundo Visanet e também, alegadamente, contra o Congresso Nacional, no caso, uma Câmara Federal, a obtenção dos valores a partir destes crimes dirigiram-se todos eles, e depois houve uma sequência de atos, dirigiram-se todos eles para o fim que eu acabo de enunciar, e, aliás, que consta da própria denúncia assinada pelo chefe do parquê, de cujo trecho o ministro Marco Aurélio trouxe, então, um relevante, ou destacou um relevante aspecto. E diz o ministro e professor Carlos Mário da Silva Veloso, como acabo de externar, que a própria denúncia reconhece essa conexão, ao afirmar, por exemplo, que os recursos, como já disse, adiantei, das operações fraudulentas praticadas do Banco Rural, foram submetidos a procedimento de lavagem antes de serem entregues aos seus reais destinatários e suas próprias dependências ou remetidos para o exterior. Portanto, com todo respeito, eu penso que nós não estamos abrindo nenhuma brecha na lei de lavagem de dinheiro. Nós estamos aqui examinando um caso particularíssimo. Uma quadrilha, como diz o ministro, o eminente chefe do Ministério Público, e o Ministério Público é uma instituição que se perpetua no tempo, felizmente, para todos nós brasileiros, e, felizmente, pelos excelentes serviços que tem prestado, é uma quadrilha, como reconheceu o plenário, com o dissenso de alguns, que se dedicava a arrecadar ilicitamente recursos para alimentar, supostamente, uma base de apoio parlamentar. Isso está na denúncia. Então, nós não estamos aqui abrindo precedentes, não creio que estamos, não há nenhum perigo de que aquilo que nós decidamos aqui e agora, com relação a esta AP 470, tenha repercussão nas futuras decisões dos juízes de primeiro grau, das cortes estaduais e regionais. Não tenho esta preocupação, ou do STJ, porque o caso aqui é especialíssimo. Pois não? Vejo, V. Exª, que este processo foi desmembrado e desdobrado, se não me engano, há 30 ou 40 procedimentos na primeira instância. Mas, imagine como o juiz de primeiro grau de Belo Horizonte, de Brasília, de São Paulo, vai julgar esses mesmos processos, com a mesma temática, tendo em vista os paradigmas que nós venhamos a estabelecer em termos hermenêuticos. Apenas isto. Não, eu concordo. Mas projetemos isso no tempo em relação a outros casos. Só aqui nós já teríamos esse significativo número de processos associados a essa questão, uma vez que se fez esse desmembramento. Mas, todo dia, as varas especializadas estão a julgar casos de lavagem de dinheiro. E por que não, então, não adotar esta concepção generosa de anular o crime de lavagem, tendo em vista que se pratica no contexto de um objetivo? Muitas vezes, nós sabemos, as organizações criminosas têm uma razão social ampla. cometem assassinatos, cometem latrocínios, cometem toda sorte de crimes financeiros, daqui a pouco até estupro, e nós vamos colocar tudo neste pacote. Tudo vai ser continuidade de admitir. Veja por quê? Porque está associado sem nenhum limite temporal e mesmo espacial. Então, me parece que só a razão de termos hoje 30 ou 40 processos na primeira instância discutindo a mesma questão que nós estamos a discutir aqui. Nenhum deles proferiu decisão antes do Supremo. Exatamente. Portanto, nós estamos estabelecendo... Só depois da nossa decisão é que começaram a surgir as primeiras sentenças. Estavam aguardando, evidentemente, a Suprema Corte se pronunciar. Portanto, o caso vai estabelecer-se em paradigma. Bem, então, eu quero reafirmar, e respeitando as doutas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes e também do nosso presidente, sempre acatado, como só ia ocorrer, que não tenho nenhum temor que nós abramos um precedente aqui, porque esse caso, como disse, é especialíssimo. Agora, não tenho dúvida nenhuma que os processos que resultam do desmembramento dessa P470 haverão de ter o mesmo desfecho, porque senão seria realmente o mais rematado dos absurdos da Atavênia. Agora, quanto aos demais, obviamente, quando se tratar de crimes comuns, quadrilhas, organizações criminosas, aliás, organização criminosa nós nem reconhecemos aqui no Brasil ainda, como o disciplinário decidiu, porque não há tipificação legal. Nós aferimos de fazer justiça ao caso concreto e tendo em conta... Nós dissemos que não era o caso de indicar como crime antecedente da lavagem na hipótese... Bom, agradeço, é sempre bem-vinda a corrigenda de vossa excelência, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Estou me referindo àquilo que nós decidimos neste julgamento, não estou fazendo nenhuma elucubração teórica aqui, mas poderei fazer se for o caso. Tenho muito apreço pelos debates acadêmicos, como o vossa silência sabe. Bem, leio aqui um trecho das alegações finais do Ministério Público, que vem em abono a essa tese. No item 476, isso está reproduzido no parecer do doutor ministro e professor Carlos Veloso. Entre aspas, no esquema inaugurado em 2003, além de injetar recursos por meio de concessões e renovações de empréstimos fictícios, os dirigentes do Banco Rural idealizaram e disponibilizaram um seguro sistema de distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o Banco Central do Brasil e para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, reconhece o próprio Ministério Público que os recursos submetidos a processos de lavagem, e aí é que está a diferença desta lavagem para a lavagem comum que se pratica habitualmente nos meios financeiros, com a ocultação dos reais destinatários, foram exatamente os mesmos resultantes das operações tidas por ilícitas no âmbito do Banco Rural. Portanto, são processos ou atos encadeados, não são atos isolados. O mesmo se diga, continua o ministro Veloso, com relação à evasão de divisas. No item 749, é rápida a alusão que farei a esse parecer, mas são trechos, o parecer é enorme, longo e substancioso, analisou de forma ampla toda esta tese e foi levantada pela defesa. Então, diz o professor, o ministro Veloso, o mesmo se diga com relação à evasão de divisas. No item 749 das alegações finais, o parquê afirma que aqueles mesmos recursos obtidos junto ao Banco Rural destinavam-se também ao pagamento de dívidas do Partido dos Trabalhadores. Entre os credores, encontravam-se Duda Mendonça e Gilmar Fernandes. Diz ainda o MP que o então tesoureiro do PT, Delube Soares, determinou que os pagamentos fossem efetuados por Marcos Valério através do Banco Rural e que parte desse pagamento foi feito no exterior por intermédio do mesmo banco e que consta dos itens 750 e seguintes das alegações finais do Ministério Público. Portanto, não se inova absolutamente nada. Aqui toma-se aquilo que foi descrito como condutas ilícitas pelo próprio Ministério Público e procura-se dar um tratamento jurídico mais adequado, a meu ver, e nesse sentido vossas excelências já podem antever que estou acompanhando a posição do eminente ministro Marco Aurélio. Então, diante desse quadro, verifica-se que os crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estão intimamente ligados pela circunstância de tempo, lugar e modo de execução, sendo os dois últimos continuação lógica do primeiro. Portanto, fecha-se o ciclo, fecham-se os requisitos que estão estampados no artigo 71 do Código Penal para que se possa, eventualmente, aplicar-se ao caso sob exame a continuidade delitiva. Então, diz o ministro Veloso, em seu parecer, por constituírem crimes da mesma espécie e em razão das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e serem todos eles integrantes do esquema de compra de apoio político e pagamento de dívidas do Partido dos Trabalhadores, denominado, entre aspas, mensalão, os delitos de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, atendem aos requisitos do artigo 71 do Código Penal para se enquadrarem no conceito de crime continuado. Aqui, e penso eu, estas mesmas razões se aplicam não apenas ao núcleo financeiro, daí é porque nós tratamos apenas destes crimes, mas também, como aventado pelo ministro Marco Aurélio, esta figura, esta ficção jurídica para amenizar um pouco a dureza das penas, aplica-se também, a meu ver, ao núcleo publicitário pelas mesmas razões, pelas mesmas razões. Então, o ministro Veloso, como já foi dito pelo ministro Marco Aurélio, diz que, como não há uma definição legal, nem doutrinária, nem jurisprudencial, daquilo que sejam crimes da mesma espécie, é possível considerar que são aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico protegido pela norma incriminadora. E aí, a meu ver, o ministro Marco Aurélio demonstrou com clareza, não apenas os requisitos do artigo 71 estão cumpridos, mas este dado também se encontra presente. No fundo, no fundo, os mesmos bens jurídicos é que foram ofendidos, e, portanto, é possível considerar os crimes arrolados na denúncia ou imputados aos réus como sendo da mesma espécie. O ministro Marco Aurélio já avançou nesta questão e continua, então, aqui me valendo de um trecho do parecer do ministro Veloso, e depois traria um voto mais circunstanciado. Existe um verdadeiro, finaliza o ministro Veloso, um verdadeiro entrelaçamento entre as condutas incriminadas, resultando, claro, que os valores obtidos dos crimes antecedentes de gestão fraudulenta foram os mesmos objeto das condutas subsequentes, evasão de divisa e lavar de dinheiro. As condições de tempo, lugar e modo de execução demonstram uma verdadeira conexão entre as condutas, todas elas praticadas no âmbito do esquema destinado a fornecer recursos tanto para a compra de apoio político como para o pagamento de dívidas do Partido dos Trabalhadores. Então, estão previstos, estão presentes os requisitos previstos no artigo 71, a meu ver. Então, senhor presidente, com a devida vênia daqueles que entendem que a continuidade delitiva não se materializou, que o artigo 71 não pode ser aplicado à espécie, eu acompanho na íntegra o voto do ministro Marco Aurélio, sobretudo no que diz respeito à sua fundamentação, mas só posso fazê-lo com relação aos réus que eu condenei, nos quais eu tenho, portanto, uma palavra no que tange à dosimetria. Aplico a solução dada pelo ministro Marco Aurélio ao réu Marcos Valério de Souza, Ramon Rollerbach Cardoso, Cristiano de Belo Paz, Simone Reis de Vasconcelos, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Jacinto de Souza Lamas, Valdemar da Costa Neto, Pedro Corrêa de Andrade Neto, Romeu Ferreira Queiroz e Henrique Pisolato. E acompanho, sua excelência, o ministro Marco Aurélio, com a consciência absolutamente tranquila, porque os eminentes pares são testemunhas que a minha dosimetria aproximou-se muito do resultado final apresentado pelo iminente e culto ministro Marco Aurélio, que integra, para honra nossa, há mais de 20 anos, esta colenda Corte de Justiça. É como voto. Srs. Ministros, a prevalecer esta concepção generosa, mas heterodoxa, de continuidade deletiva, nós teremos no nosso país, em breve tempo, e os juízes das instâncias inferiores terão que aplicar, terão que seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal em situações as mais absurdas. Por exemplo, nós sabemos que em nosso país, nos mais diversos cantos do nosso país, há quadrilhas, há grupos e organizações criminosas das mais diversas naturezas. Algumas brutais, extremamente brutais. Imaginem a situação de um membro dessa quadrilha que tenha praticado os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, porte de armas e outros da espécie. Os nossos juízes serão obrigados a aplicar a esses casos apenas o crime de tráfico e ignorar os demais crimes, porque todos eles servirão apenas para configurar a continuidade deletiva. Nós, o Supremo Tribunal, aplicou, neste caso, normas contidas no Código Penal e em leis extravagantes que se aplicam e são aplicadas por todos os juízes e tribunais ordinários do país. O Supremo não inovou em absolutamente nada. Aplicamos as mesmas leis que são aplicadas pelos juízes ordinários e que nós mesmos aplicamos e reconhecemos aplicáveis nas nossas turmas, nas quais julgamos habeas corpus. O que há de inovador nesse caso é apenas a qualidade sociológica dos réus, o número de réus e a absurdidade dos desígnios de alguns desses réus que foram punidos, não é? Até agora, por esse tribunal. Ministro Alza Weber, com voto, a V. Exª. E eu gostaria de frisar que nós não estamos aqui para reabrir o julgamento. O julgamento já... O julgamento cognitivo, os votos que foram proferidos até agora, na prática, reabrem o julgamento. Todo esse julgamento, que já durou quatro meses, em que as questões foram decididas, debatidas, com muito cuidado, não é? Então, seria incompreensível recomeçar tudo de novo, como se propõe. Eu colho o voto da ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu começo louvando o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Como sempre, instigante e muitíssimo bem lançado. Que, sem dúvida, me levou e me levará ainda à reflexão. Voto esse acompanhado pelo eminente revisor. Mas eu confesso a Vossas Excelências que eu tenho aplicado na turma, e Vossa Excelência até trouxe um precedente, me honrou, um precedente da minha lavra. Eu tenho feito uma leitura do artigo 71 do Código Penal, na linha de resto da jurisprudência do Supremo, no sentido de compreender delitos da mesma espécie como delitos, como condutas que, na verdade, se subsumem, se inserem num mesmo tipo penal. Ou seja, distinguindo delitos do mesmo gênero, que aí, a meu juízo, pelo menos na leitura que faço, permitiria que eu priorizasse o bem jurídico tutelar, distinguindo, então, delitos do mesmo gênero de delitos da mesma espécie. Então, tenho feito, nada impede, é verdade, que uma maior reflexão me leve um dia até, quem sabe, avançar os memoriais trazidos com pareceres, são da melhor qualidade, com muito brilho, defendem essas teses. Então, como eu tenho feito essa leitura, delitos da mesma espécie são delitos que se subsumem no mesmo tipo penal. E aqui, até o que levaria ao favorecimento ou à diminuição da pena de integrantes dos chamados núcleos operacional e núcleos financeiro, nós teríamos em jogo, então, os crimes de peculato, corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e gestão farol do lenta. Na minha compreensão, eles não podem ser qualificados com todo o respeito aos entendimentos contrários como crimes da mesma espécie. E também, do meu ponto de vista, na minha compreensão, não se inserem nas mesmas, não atendem às condições objetivas também exigidas pelo artigo 71 do Código Penal, quanto tempo, lugar e modo de execução. naquele precedente da minha lavra trazido por Vossa Excelência, vê 89 dias e nós não reconhecemos quando enfrentamos o tema. Com relação ao mesmo desígnio, eu até confesso que pela compreensão que tenho do que se veicula nessa ação penal 470, poderia, mas não com todo o respeito da ótica do núcleo operacional e do núcleo financeiro, mas do núcleo político, eu concluiria por uma unidade de desígnio. Então, de qualquer forma, o mesmo desígnio não aparece, embora possa ser inferido no artigo 71. Por outro lado, não entendi com todo o respeito a compreensão que prevaleceu configurado o delito de quadrilha. Então, sem prejuízo, senhor presidente, de continuar a refletir sobre esse tema bonito, instigante e, na verdade, eu acompanho na íntegra endossando os fundamentos do voto da excelência. O senhor Fux. Senhor presidente, a igreja do Tribunal Pleno, o senhor procurador da República, os senhores advogados presentes. Senhor presidente, vossa excelência destacou um aspecto que é importante, ou seja, a dinâmica da prática dos crimes, ela ficou acobertada na fase de cognição. Tanto assim é que, em alguns momentos, apontava-se a prática, por exemplo, de 40 e tantas ações e vossa excelência eclipsou essas 40 e tantas ações, um crio continuado aplicando o percentual. Então, essa, o acertamento da dinâmica das ações, no meu modo de ver, o plenário já se pronunciou. Também, senhor presidente, gostaria de fazer uma ressalva, mais uma ressalva coloquial para que as pessoas entendam que as penas fixadas pelo plenário, e eu volto a repetir esse aspecto, foram penas que foram fixadas à luz do critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu relembro que em delitos de crimes, em delitos com penas de 3 a 10 anos, aumentava-se apenas um ano, um ano e pouco. Nunca se chegou nem a 50% da pena aplicada. Por outro lado, a pena, a soma das penas, ela só resta elevada em comparação ao número de delitos praticados e de penas fixadas. Então, um dos réus, por exemplo, teve a sua pena fixada em 3 anos. Mas se tivesse cometido como o outro 10 crimes com penas de 3 anos, teria 30 anos ao final da conclusão do voto. Então, na verdade, eu volto a repetir, as penas foram fixadas à luz da razoabilidade e a pena final só é mais expressiva para aqueles réus que cometeram muitos delitos contra as instituições democráticas brasileiras. A senhora queria fazer uma parte? Eu lembro que esse resultado, essa somatória de penas que hoje nos trouxe aqui o ministro Marco Aurélio é resultado também de uma decisão tomada em colegiado em 2007. O tribunal se reuniu aqui durante 5 dias e decidiu o que ele receberia e o que não receberia e recusou muita coisa. não é? E é importante destacar neste ponto que em agosto de 2007, quando esta corte em sessão plenária efetou o controle prévio de admissibilidade da acusação penal e naquele momento deixou de receber a denúncia por determinados delitos contra alguns réus, inclusive em relação a algumas figuras notórias notórias como os réus José Dirceu e José Genuíno, o tribunal rejeitou por unanimidade, eu enfatizo, o tribunal em agosto de 2007 rejeitou por unanimidade a denúncia que o MP havia formulado contra eles pela suposta prática do crime de peculato. é um crime gravíssimo cuja resposta penal oscila entre o mínimo de dois e o máximo de doze anos de reclusão e que em média tem permitido a esta corte em relação àqueles condenados pela prática dessa infração penal contra a administração pública tem levado esta corte a formular um juízo condenatório em torno de três anos e meio pois bem em relação a esses dois réus em particular como em relação a outros tribunal e tratando-se de crimes de extrema gravidade como é o crime de peculato tribunal simplesmente por unanimidade rejeitou a denúncia é bom que esses aspectos sejam sempre relembrados então por isso seguinte senhor presidente mas não vou me enrogar eu fiz o voto escrito vou juntá-lo mas seguindo essa metodologia eu verifico que já se deu até um passo adiante nesse direito penal mínimo na observância desse crime continuado tanto assim o é que o ministério público em todas essas hipóteses pleiteou a aplicação do concurso material e o plenário aplicou o crime continuado a ministra Rosa Weber destacou um aspecto vem sendo seguido na turma e pela sua pré-compreensão de como se deve encarar o crime continuado um autor moderníssimo René Ariel Dott firmado nas lições de Heleno Fragoso ele afirmava que esses crimes da mesma espécie seriam mutatis 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 aqueles crimes que se levam em consideração para a aplicação do instituto da reincidência específica então dizia ele consideram o professor Heleno Fragoso afirmava isso consideram os crimes de a mesma natureza os previstos mesmo dispositivo legal bem como os que embora previstos em dispositivos diversos apresentam pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes caracteres fundamentais comuns então o que se verifica é que na melhor não basta que se atinja no sentido lato mesmo bem jurídico também nem se deve empreender essa exegese tão lata porque ela vai acabar gerando exatamente essa aporia aqui que foi destacada pelo ministro Gilmar Mendes e um dos maiores autores Reinhard Morras explica que o crime continuado deriva da necessidade prática observada pela experiência da vida diária de considerar comunidade de ação aqueles casos que se caracterizam de uma relação interna por uma certa continuidade do seu cometimento a nossa jurisprudência genericamente falando como premissa teórica ela entende o crime continuado como subsequência de um delito que já começou não são esses delitos completamente díspares porque a perseguir esse raciocínio nós vamos chegar um dia ao princípio da consulção só haverá um crime pelo desígnio final do agente e essa doutrina do professor Morras e a doutrina do professor René Ariel Dotti e a doutrina que eu trago aqui a colação do próprio professor Manuel Pedro Pimentel que foi lançado no brilhantíssimo voto como não poderia deixar de ser do ministro Marco Aurélio toda essa doutrina ela estabelece que a interpretação da continuidade delitiva deve ser exatamente restritiva não se deve fazer uma interpretação elástica a ponto de encaixar-se uma hipótese na continuidade delitiva Marx aqui com essa com esse mosaico de crimes completamente diferentes com quadrilha corrupção ativa peculato lavagem evasão de divisas e etc e o que diz o professor Malracha ele diz o seguinte que eu achei assim um destaque interessante ele afirma o princípio indúbio pró-real não se aplica quando de acordo com os fundamentos do fato seja discutível a existência da continuidade da existência da relação continuada e afirma mais entender o contrário é fazer com que o sentido da pena se transforme em seu oposto passa-se a privilegiar o delinquente que planeja racionalmente em especial a criminalidade organizada a custas do delinquente de instante oportunidade aquele que é submetido por seu impulso que é exatamente o que se faria data máxima vênia se houvesse uma incidência dessa teoria ainda o professor Manuel Pedro Pimentel numa obra especificamente sobre o crime continuado afirma que o crime continuado veja bem o crime continuado afunda-se na menor periculosidade do agente a ideia do crime continuado é na menor periculosidade do agente não é nessa periculosidade que acabou sendo perpetrada contra as instituições democráticas brasileiras mas a menor gravidade penal e a desnecessidade de uma punição exemplar que não é o caso também porque o caso é da necessidade de uma punibilidade exemplar agora o fato de determinadas penas em alguns delitos ter uma fixação menor do que eventualmente um delito contra a pessoa humana e isto impõe a nós juízes o minimalismo judicial isso é opção do legislador não podemos agora legislar aqui e criarmos penas que não foram criadas na casa do povo e isso impõe a nós uma contenção judicial que é hoje em dia uma das grandes preocupações da doutrina constitucional sobre o ativismo judicial e a contenção do magistrado por essas razões pedindo vênia aos votos que já foram preferidos vou juntar o meu voto senhor presidente e acompanho integralmente o voto de vossa excelência com os argumentos que foram anexados pela ministra Rosa Weber ministro de Astófalo senhor presidente se prevalecer a posição defendida pelo eminente ministro Marco Aurélio a quem já inicio elogiando pelo voto proferido e pela pelo dissenso colocado com brilhantismo com com exceção com exceção com exceção do ministro Ricardo Lewandowski eu penso que a maioria vai adotar a postura que geralmente adota quanto ao advogado que deixa a tribuna elogiar o advogado para depois votar contra o constituinte mas senhor presidente elogiando desde logo o ministro Marco Aurélio assim como os pareceres os pareceres trazidos pelos eminentes advogados que prazerosamente voltamos a ouvi-los pareceres de brilhantes um deles esteve nessa casa foi presidente ministro veloso joireis tavares também e também o parecer trazido pela procuradoria geral da república refutando a tese mas senhor presidente se nós fôssemos acatar essa posição trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio e também com muito fundamento e traz acompanhada pelo ministro revisor ministro Ricardo Lewandowski nós no meu caso específico e penso que também foi o caso da ministra Rosa Weber nós estaríamos sendo incoerentes e contraditórios com o voto que nós proferimos em relação a quadrilha exatamente porque nós não entendemos ao votar em relação a quadrilha que haveria uma unidade de ação e sim coautorias em tipos penais específicos vamos ao roteiro que foi essa ação você nem se iniciou pelo caso Banco do Brasil não foi isso? foi não pela câmara pela câmara mas a câmara é um caso totalmente isolado a câmara e Banco do Brasil no primeiro no terceiro então vamos ao caso do Banco do Brasil Visa Net ali houve peculato ali houve corrupção como trazer ali numa unidade de desígnios isso para depois a gestão fraudulenta a corrupção ativa em relação a parlamentares enfim trazer ali uma unidade de desígnios para principalmente quem votou no sentido de não acolher a denúncia em relação a quadrilha penso que não é possível de se aplicar essa continuidade que tem como um elemento a ideia de uma unidade de desígnio na forma como se estabelece no artigo 71 caput quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie pelas condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro então os outros crimes praticados deveriam ser subsequentes aqueles iniciais e aplicar-se uma continuidade deletiva eu não vejo essa subsequência nas condenações que esta corte veio por maioria em algumas hipóteses por unanimidade em outras por maioria a julgar procedente a denúncia também tenho que há casos aqui díspares com bens jurídicos diferenciados crimes que possam ser do mesmo gênero mas que não são da mesma espécie e as elementares do tipo distintas em cada situação estabelecida por isso vejam a situação do 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 corréu Marcos Valério teria que se ter uma continuidade em relação a todos os delitos praticados por ele numa unidade de desígnios que realmente eu entendo que não é possível de ser deduzida diante do quanto essa corte decidiu ao longo do julgamento por isso pedindo venha ao eminente ministro Marco Aurélio ministro revisor Ricardo Lewandowski acompanhe vossa excelência ministra carmen lúcia presidente eu também vou pedir venha ao ministro Marco Aurélio ao eminente ministro revisor para acompanhar vossa excelência eu estou anexando ao meu voto precedentes da primeira turma alguns de que fui relatora tal como a ministra Rosa Weber também anunciou exatamente no sentido de dar sequência à jurisprudência assentada e consolidada neste subjetivo tribunal federal quanto a interpretação do artigo 71 e como lembra agora o ministro Toffoli e eu tinha feito essa anotação no meu voto verdadeiramente nós que votamos no sentido de sermos contrários ao crime de quadrilha ou seja absorvemos por esse crime não teríamos guardado coerência neste caso porque nós consideramos que aqui havia uma série de crimes praticados em coautoria mas não havia essa unidade esse liame exatamente que é o que caracteriza e o que se exige para que se tenha a aplicação do artigo 71 ademais quando o código penal afirma no artigo 71 que a crime neste caso continuidade deletiva quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie nós temos considerado tal como ressalvou vossa excelência exatamente que são fatos subsumidos exatamente a mesma circunstância e nesse exame de subsunção nós não generalizamos quanto sequer a alocação na norma penal eu acho que eu voto neste caso e faço também referência aos brilhantíssimos trabalhos que foram anexados os pareceres trazidos até mesmo do meu ex-professor Carlos Mário Veloso no sentido de que são pontuações que podem vir no futuro como lembrou a ministra Rosa Weber a ensejar um repensamento sobre a interpretação do artigo 71 isto foi posto de resto e eu admiro mais uma vez e respeito a absoluta coerência do ministro Marco Aurélio que em 2001 votou no habeas corpus 68 890 afirmando a possibilidade de mais de uma leitura ficou redator para o acórdão contrário a esta a este entendimento o ministro Carlos Veloso que afirmou então exatamente o que penso hoje e posso evoluir como ele evoluiu ele afirmou e ele foi o redator para o acórdão relator inicial foi o ministro Sérgio Borja que para se ter a continuidade para que ocorra continuidade delitiva é necessário que os delitos tenham sido praticados pelos agentes com a utilização de ocasiões nascidas da ação primitiva devendo existir nexo de causalidade com relação a hora lugar e circunstâncias isso está na emenda deste acordo e é exatamente isso que não se tem nem hora nem circunstâncias vossa excelência no voto ministro Joaquim chegou mesmo em crimes da mesma espécie a acentuar como havia movimentações e circunstâncias adotadas de maneira diferente portanto ainda que sejam teses que realmente possam vir no futuro a ser repensadas e acho que sempre se pode eu neste caso acompanho vossa excelência como disse com as vênias do ministro Marco Aurélio e do ministro revisor acompanhando portanto vossa excelência ministro Dilma Amelis eu também vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Lewandowski também serei tentarei ser bastante breve de início presidente gostaria de assinalar tendo em vista as lendas urbanas que acabam se desenvolvendo e que se criam de um dia para o outro que ainda hoje lia no jornal um artigo de um professor da FGV em que ele dizia que o tribunal tem se atrasado nesse julgamento porque nunca condenou alguém em matéria criminal por se tratar de professor pelo menos deveria respeitar um pouco a verdade factual então é preciso ter cuidado com esse tipo de afirmação que ora que nesse caso beira a irresponsabilidade de memória nós já podemos dizer que houve o caso Tatico que houve o caso José Gerardo o caso Donadon que está pendente de insuma portanto temos três casos e isso também se tivesse um pouco mais de informação e mais de cuidado o levaria a pesquisar e a identificar que o tribunal nunca condenava porque sequer julgava até 2001 até a revisão do modelo os processos sequer chegavam ao tribunal portanto quem pretende ter atuação acadêmica tem que ter antes compromisso com a verdade é preciso então e academia envolve pesquisar não envolve ficar lançando mão quem quiser talvez fazer campanha pode se fazer e até fazer afirmações eventualmente mendazes mas no âmbito da academia é preciso pelo menos procurar ser veraz e aqui não se pode então atentar contra os fatos então essa lenda urbana precisa ser devidamente desmistificada quanto a necessidade do ajuste das penas já que ressaltado pelo ministro Marco Aurélio pelo ministro Lewandowski também eu presidente compartilho dessa angústia e estou buscando realmente a toda hora base fundamentos para produzir um raciocínio coerente que leve a essa solução e já apontei aqui em vários casos as incoerências que nós podemos ter produzido em função inclusive da teoria da aproximação que acabamos por adotar vez consagrando a posição do relator vez do revisor isso se vê por exemplo no que diz respeito às multas e também eventualmente a fixação da pena então me parece que devemos buscar meios e modos de fazer esse ajuste inclusive em relação a esses crimes que tiveram continuidade ministra Rosa fez abordagem que é respeitável e que merece meditação no sentido de que talvez devessemos considerar como um ato processo um ato único e portanto não suscetível sequer da continuidade delitiva e me parece que esse pensamento de fato tem que ser levado em conta e eu compartilho dessa preocupação e me parece legítimo mas não me parece realmente adequado que se fale que esse julgamento que nós estamos a desenvolver seja heterodoxo a rigor o que que é heterodoxo aqui é ter um processo com 38 acusados é algo de especial de fato não é e acredito que é um fenômeno irrepetível é oxalá porque realmente é uma situação toda ela peculiar mas o tribunal não rompeu com sua jurisprudência quanto ao devido processo legal não rompeu também com a jurisprudência a propósito da exigência do ato de ofício assentado claramente na AP 307 aqui ficou muito claro isto e nós já tivemos oportunidade de debater a exigência de que na própria denúncia se aponte o ato de ofício pode-se aceitar ou não essa imputação mas a procuradoria geral apontou os atos de ofício de que se cuidava do que diz respeito à corrupção por favor é importante estabelecer um paralelo entre o julgamento plenário desta corte na ação penal 307 de que foi relator do eminente ministro e o mar Galvão e a decisão que este tribunal proferiu no exame da presente causa penal na ação penal 307 o ex-presidente Fernando Collor foi absolvido por atipicidade porque o tribunal entendeu por votação majoritária que se impunha a indicação na peça acusatória formulada pelo Ministério Público do ato de ofício em razão do qual em cuja perspectiva fora oferecida ou entregue determinada vantagem indevida entendeu-se que o Ministério Público não observou essa exigência básica essencial por isso mesmo não houve absolvição penal quanto a esse ponto por falta de prova ao contrário por absoluta ausência de tipicidade penal neste caso neste caso em que não houve simplesmente inovação da jurisprudência em que não houve releitura alguma de diretriz jurisprudencial previamente estabelecida no julgamento da ação penal 307 neste caso o Ministério Público agindo com absoluta correção de forma muito diligente indicou como consta de modo muito claro da denúncia indicou o ato de ofício os atos de ofício em razão dos quais as indevidas vantagens foram oferecidas e também entregues portanto não houve qualquer mudança de paradigma jurisprudencial ou de critério legal na abordagem dessa questão básica o que houve aqui foi que o Ministério Público observou com estrita fidelidade os elementos estruturais que se incluem no tipo penal descrito em abstrato no preceito incriminador constante do artigo 317 do código penal exatamente por isso presidente então eu gostaria de desde logo deixar assente que aqui também não houve nenhuma revisão quanto a justificar que nós continuemos a praticar esse possível e desejado revisionismo mas o que que há de heterodoxo neste caso é de fato a prática delituosa isso que é de fato heterodoxo é isso que é de fato singular que se praticou aqui pelo que se vê com os casos de lavagem entrega de dinheiro de forma escondida é um caso que é realmente raro na crônica da criminalidade porque a corrupção com recibo de tão organizado e de tão seguro estão os praticantes de que não haveria punição portanto o que é heterodoxo é a prática é a ousadia desse tipo de organização negociação negociação de propina em residência oficial da câmara dos deputados recebimento de dinheiro sujo em agências bancárias muitas vezes malas de dinheiro carro forte tudo isso aqui é inusitado e não a nossa decisão então agora quanto ao ponto trazido pelo ministro Marco Aurélio eu já manifestei a minha divergência eu queria cumprimentar sua excelência pela provocação intelectual que ele nos faz quanto essa abordagem já disse também que compartilho de sua preocupação quanto a necessidade de que nós eventualmente logremos fazer ajustes adequações se forem necessárias na aplicação das penas e devemos estar abertos a isto mas a mim me parece que a consequência desta opção além de quebrar com claramente com a jurisprudência que até aqui assentamos e acho que há precedentes de todos nós quanto a esse entendimento do tribunal ela abre em sanchas para facilitar até mesmo a prática desenvolvida pelas organizações criminosas isso o Celso trazia a exposição de motivos da reforma de 1984 na qual se dizia que a reforma que se perpetrava que se realizava em torno do crime continuado tinha como objetivo dificultar não estimular a atuação das organizações criminosas muitos sistemas internacionais trabalham no modelo mais restritivo do crime continuado exatamente com esse objetivo para constranger os crimes habituais a própria exposição de motivos da parte geral item 59 estabelecer exatamente diz que o critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetiva subjetiva o projeto no entanto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional organizada e violenta cujas ações se repetem contra vítimas diferentes em condições de tempo lugar modos de execução e circunstâncias outras marcadas por evidente semelhança estender o conceito de crime continuado importem beneficiá-la pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais na verdade a parte geral embora ampliando a própria incidência da figura do crime continuado a ponto de haver operado a própria derrogação de uma súmula do Supremo Tribunal Federal que entendia inadmissível o liame de continuidade entre delitos que ferissem bens eminentemente pessoais quando houvesse é claro pluralidade de vítimas embora sob esse aspecto ampliando o âmbito de incidência do Instituto do Crime continuado na verdade o que se buscou inclusive de maneira muito clara como consta desse item 59 da exposição de motivos foi evitar obviar a aplicação generalizada dessa ficção jurídica em ordem a beneficiar organizações criminosas que atuam com habitualidade no âmbito social e evitando que a invocação do critério de benignidade que inspira a figura do crime continuado na verdade culmine paradoxalmente por estimular até mesmo a própria prática da criminalidade notadamente no plano da criminalidade organizada e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como o atestam precedentes de ambas as turmas desta corte a jurisprudência desta corte tem entendido que a habitualidade a perseveração na prática delituosa descaracteriza na ficção jurídica do crime continuado ainda que eventualmente possam estar presentes aqueles outros fatores a que alude o próprio artigo 71 do Código Penal inclusive em matéria que se refere a questão da conexão espacial a conexão temporal e isso aliás foi destacado no voto do eminente ministro relator por isso presidente também a mim me parece que não há como aceitar pelo menos no atual momento a posição agora defendida pelo ministro Marco Aurélio pelo ministro Lewandowski no sentido de que devêssemos compreender de forma alargada essa locução são crimes da mesma espécie uma vez que faltaria o atendimento tanto desses elementos que compõem a objetividade dessa desse construto dessa ideia do crime continuado elemento da conexão temporal e veja que a jurisprudência do tribunal é claro que pode haver aqui o acolá exceções mas a jurisprudência do tribunal exige inclusive um limite temporal muito estrito aqui nós estamos falando de uma prática habitual que se projetou no tempo por dois ou três anos então estamos a falar de uma conexão temporal totalmente diversa daquela que nós mesmos estabelecemos na jurisprudência do tribunal até os tribunais que lidam com isto cotidianamente o tribunal por exemplo o tribunal de alçada de São Paulo chegou a dizer que o espaço superior a seis meses entre os eros de continuação a indicar quanto mais se a habitualidade do agente na parte delituosa desautoriza o reconhecimento da conexão delitiva então aqui nós estaríamos ainda fazendo uma projeção para além de todos os prazos razoáveis quanto a conexão espacial da mesma forma uma vez que como amplamente relatado e constatado as práticas ocorreram em vários locais do país eu fico a imaginar e nós não podemos fugir as consequências de um entendimento que este tribunal venha a fixar fico a imaginar que a adoção de semelhante entendimento acabaria por beneficiar exatamente essas organizações que o texto de 84 a reforma de 84 quis constranger quis limitar uma vez que crimes os mais graves em função inclusive da reforma do parágrafo único do artigo 71 acabariam contemplados e tratados de forma extremamente benévola eu fico a imaginar por exemplo as ações do PCC hoje muito ativo em São Paulo agora contemplado no âmbito do parágrafo único do artigo 71 veja que nós chegaríamos então a resultados desastrosos para todo o sistema querendo fazer supostamente o bem nós acabaríamos na linha do evangelho fazendo o mal então eu pediria todas as venias ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Lewandowski para acompanhar o voto de vossos senhores com essas observações senhor presidente esta causa penal é realmente singular singular pelo caráter multitudinário do processo singular pela ousadia revelada pelos réus que não hesitaram agindo em conluio criminoso em agredir valores jurídicos essenciais postos sob a imediata proteção do Estado singular pela razão de este processo haver desnudado aos olhos perplexos dos cidadãos desta república a atuação desonesta e ilícita de líderes políticos de dirigentes governamentais e partidários e de agentes políticos e financeiros que reduzindo a esfera pública a dimensão pessoal de seu patrimônio particular transgrediram criminosamente a legislação penal do Estado por essas e muitas outras razões esta causa é realmente singular mas também neste processo senhor presidente é preciso enfatizar uma duas muitas vezes considerado o teor dos debates aqui realizados que o tribunal não reformulou orientação jurisprudencial em relação a diretrizes anteriormente firmadas por esta mesma corte notadamente em tema de corrupção passiva e ativa mais grave senhor presidente do que as penas na verdade revela-se o comportamento criminoso dos condenados cuja atuação foi marcada pela nota pela nota da multilesividade infligida a bens jurídicos tutelados pela legislação penal do Estado a resposta penal do Estado neste caso mostrou-se proporcional mostrou-se adequada mostrou-se razoável e plenamente compatível com a extrema ofensividade revelada pela conduta criminosa dos réus aqui condenados não houve portanto revisão de paradigmas e ao contrário senhor presidente ao contrário observaram-se com absoluta fidelidade observaram-se com absoluta fidelidade os ritos do processo respeitando-se de maneira muito clara sem qualquer tergiversação o modelo constitucional que entre nós consagra o processo penal de tipo acusatório revestido de inquestionável perfil democrático garantias processuais foram plenamente observadas e asseguradas a todos e a cada um dos réus de outro lado senhor presidente leio na obra de meu saudoso professor Manuel Pedro Pimentel e quem tive a honra de haver sido aluno nas arcadas do lago de São Francisco em sua tese com a qual conquistou na época a cátedra de direito penal da faculdade de direito da universidade de São Paulo a observação de que observação que todos conhecemos de que a figura do crime continuado nasceu de um critério de benignidade dos criminalistas medievais italianos com a finalidade de mitigar a severidade do tratamento dispensado ao concurso material de infrações como observa Giovanni Leone em uma obra publicada em 1933 sobre o crime não é del reato sobre o crime habitual continuado e permanente quando busca quando indaga das origens históricas do instituto do crime continuado e recua até o período final da baixa idade média final do século XV início impunha-se sabemos todos não é a pena de morte quando do cometimento do terceiro furto e reproduz-se aqui uma passagem de próspero farinatio no sentido de que três furtos furtatria são suficientes ad condemnandum furem impenam mortis na verdade três delitos de furto são suficientes para condenar o seu autor a pena de morte houver sido ou não punido pelas infrações anteriores a prática dos glosadores e dos pós-glosadores levou ao abrandamento do rigor dessa terceira condenação e buscou-se a partir do trabalho de farinatio a sistematização do crime continuado mediante textos em que esse jurisconsulto buscou estabelecer a solução que lhe parecia a época mais adequada pois bem senhor presidente a figura do crime continuado sabemos todos qualquer que seja a natureza jurídica que se lhe reconheça qualquer que seja a teoria a que se adira o fato é que a figura do crime continuado traduz como sabemos exceção a regra do concurso material e supõe a demonstração inequívoca para efeito de sua configuração dos requisitos dos pressupostos estabelecidos no artigo 71 do código penal a jurisprudência do supremo tribunal federal eu não vou ler o meu voto eu tenho aqui já redigido senhor presidente mas a jurisprudência do supremo tribunal federal tem sido muito clara muito clara no exame desses diversos elementos desses diversos fatores cuja presença pode justificar o reconhecimento em cada caso ocorrente do nexo de continuidade delitiva discutindo inclusive o problema da conexão temporal da conexão espacial e entendendo descaracterizado esse liame portanto afastando a incidência da figura do crime continuado naqueles casos em que se evidencia a reiteração de práticas criminosas especialmente quando cometidas em bases habituais e em caráter quase que profissional afirmando e advertindo que tais situações não devem ensejar o reconhecimento da figura do delito continuado que na verdade constituem antes a eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social dos que assim atuam esta é uma decisão proferida nesta corte no HC 70.580 de que eu próprio fui relator e a esse respeito há também outros julgados em idêntico sentido exatamente afastando e descaracterizando o reconhecimento do crime continuado também menciono aqui outros precedentes tanto aqueles de que fui relator como outros emanados desta corte tanto de sua colenda primeira turma quanto de sua egrégia segunda turma faço também aqui algumas outras considerações senhor presidente a respeito do tema e destaco um acórdão muito relevante do Supremo Tribunal Federal no sentido no sentido de que não há continuidade delitiva nas ações praticadas em ocasiões distintas embora guardem semelhança na maneira de execução e no aproveitamento de idêntica situação o espaço de tempo separando a reiteração dos fatos afasta o caráter necessário da continuidade e também resta descaracterizado o crime continuado se a sequência delituosa foi realizada em um prazo maior de 30 dias é claro que esse não é um prazo rígido de observância necessária apenas é um critério e a prática se deu em cidades como no caso ocorreu de diferentes unidades da federação uma vez que como tem salientado a jurisprudência desta corte dos tribunais em geral a figura do crime continuado é o instituto que tem por escopo evitar e impedir um excessivo rigor punitivo é certo sendo necessário para tanto encontrar o ponto de equilíbrio para de um lado poupar esse exagero sancionatório e de outro fazer a aplicação no instituto sem quebra do organismo de defesa social contra aqueles que violam reiteradamente as regras de conveniência social circunstância espacial tem um relevo especial na caracterização dessa modalidade especial de concurso e como diz a doutrina para a configuração do crime continuado não é suficiente não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas é importante que determinadas circunstâncias como estas duas de ordem espacial e de índole temporal realmente sejam observadas esta dispersão no espaço territorial e esta distância no plano temporal são fatores descaracterizadores do 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 de continuidade delitiva e a isso se associa o caráter habitual da 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 prática ou das práticas delituosas tanto que o tribunal já afirmou que a perseveração do delinquente em bases habituais isso representa um índice seguro de que o agente adotou a prática criminosa como um verdadeiro meio de vida o que basta para afastar a ideia de continuação nas ações delitivas especialmente em situações como esta que vossa excelência bem destacou no voto e que hoje proferiu considerando do que não se pode confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes ao longo de mais de dois anos através de uma organizada quadrilha com a existência de continuidade delitiva entre os delitos praticados seria como salientou vossa excelência um privilégio indevido concedido a réus que fazem da prática criminosa uma rotina agindo com dolo autônomo dirigido à prática de cada delito especialmente porque cada crime teve seu contexto e execução próprios com dolos diretamente dirigidos à prática de cada um deles de tal modo que a ação jurídica da continuidade delitiva em tais casos representaria na verdade uma situação incompatível com aquela visada pelo legislador ao estabelecer a regra excepcional do artigo 71 do código penal assim senhor presidente eu com essas breves considerações mas fazendo juntar as razões escritas do meu voto eu peço vênia para acompanhar vossa excelência e em consequência não reconhecer caracterizadas na espécie o nexo de continuidade delitiva eu proclamo o resultado indeferidos os pedidos de aplicação da regra do artigo 71 do código penal aos demais casos não anteriormente reconhecidos no voto do relator e dos ministros que o acompanharam vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Levandó presidente por excelência me permite apenas uma colocação pois não desde a primeira hora quando votei na dosimetria da pena veiculei que me reservava apreciar a continuidade delitiva o fiz nesta sentada não a partir de requerimento de quem quer que seja muito embora tenha recebido realmente memoriais inclusive memorial do ministério público atuei simplesmente a partir do ofício judicante e segundo o que já tinha sinalizado anteriormente então eu vou reformular a proclamação indeferida a sugestão feita pelo ministro Marco Aurélio presidente votou e dentro do voto não sugerir eu não sugiro o que quer que seja aos integrantes do senhor quando a vossa excelência se dirija ao colegiado em que as penas já haviam sido fixadas nos últimos três, quatro meses a vossa excelência proferiu um voto e dentro desse voto sugeriu à corte que reexaminasse essas penas à luz do que vossa excelência eu apenas fiz o que sinalizei anteriormente ou seja emitir entendimento sobre a matéria pois é nós estamos aqui desde as 14 horas decidindo sobre algo e eu tenho que proclamar sobre o que nós debatemos mas essa questão já tinha sido levantada sempre que esse tema se colocou o ministro Marco Aurélio disse que se reservava para afinal se pronunciar sobre a questão da continuidade dele se pronunciou pode pode consignar e proclamar que a maioria e o colegiado é um órgão democrático por excelência né e deferiu a observância do artigo 71 do código penal proposta por mim mas por coincidência o que propôs vossa excelência consta de vários memoriais que foram endereçados a a mim e aos demais ministros né agora eu não surpreendi quem quer que seja e a demonstração inequívoca é que até mesmo vossa excelência trouxe voto escrito sim vossa excelência anunciou pelos jornais que proporia esta esta e anunciou aqui no plenário eu como relator tenho que estar atento na matéria né e por isso trouxe o voto que trouxe então a questão tinha sido suscitada pelo também já da tribuna pelo causídico do doutor marcelo leonardo a partir do advogado do 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 marco marcelo leonardo já tinha também da tribuna pedido que fosse aplicado portanto um pedido formal de um dos réus portanto o tribunal por maioria reconheceu inaplicável inaplicável o artigo 71 do código penal não reconhecendo a existência de nexo de continuidade delitiva não é sim nos termos do voto do relator ele já copiou está copiando vencidos ou manifestaram-se em sentido contrário os ministros marco aurélio e ricardo levandowski ministro ricardo levandowski vossa excelência pretende fazer uma revisão das penas pecuniárias não é isso isso no meu exatamente eu pretendo como anunciei quero apenas para ordenar os trabalhos de amanhã vossa excelência quer que isso seja não sim sim pois não eu quero exatamente como eu anunciei também não pretendo sugerir absolutamente nada para o plenário longe de mim essa intenção eu simplesmente como anunciei eu vou reajustar o meu voto no que tange as penas pecuniárias de modo a me aproximar o mais possível daquilo que foi decidido pelo plenário só que para fazê-lo eu adotei o critério trifásico preconizado pelo ex-ministro e grande jurista Nelson Hungria não apenas para a pena corporal mas também para a pena pecuniária o que é que eu fiz então eu peguei por exemplo a pena base que foi estabelecida pelo plenário para um determinado réu com relação a um certo crime e verifiquei por exemplo entre uma pena mínima de 1 a 8 anos caminhou-se 7 anos peguei essa proporção como é possível caminhar na pena pecuniária de 10 a 360 dias multa peguei essa mesma proporção estabeleci a pena base da multa pecuniária na sequência eu sobre esta pena base eu fui aplicando então as agravantes ou as minorantes as causas de aumento ou de diminuição chegando então a um valor muito aproximado aquele que ou o mais próximo possível aquele que chegou este egrédio plenário em algumas situações até a minha pena foi um pouco menor no que toca a questão da compatibilização da pena pecuniária com o patrimônio declarado dos réus nos autos eu adotei o ponto de vista já afirmado aqui pelo plenário assentando que isto se dá quando se estabelece o valor do dia multa portanto seguindo o plenário e sobretudo o quanto sugerido por vossa excelência em alguns casos eu me mantive em 5 dias multa em outros 10 na maioria e excepcionalmente daqueles que apresentaram um valor patrimonial considerável eu cheguei a 15 dias multa eu faço uma pequena explanação doutrinária farei trago uma tabela para que vossas excelências possam acompanhar quer dizer uma tabela crime a crime exatamente mostrando como é que eu cheguei esse cálculo com a regra de 3 e na pena base primeira e segunda fase tenho numa coluna o resultado que chegou o egrégio plenário e a minha sugestão também na coluna antecedente eu trarei isso então a consideração dos eminentes pares na sessão de amanhã se o eminente presidente concordar com isto eu me lembro que bom eu fiquei vencido em alguns casos na fixação da pena então eu indago se essa reformulação que você está propondo se refere unicamente a esses casos em que prevaleceu o voto geral não eu senhor presidente não posso e nem poderia fazer uma dosimetria com relação a pena pecuniária no tocante aos réus que eu não condenei então os réus que eu condenei estou apresentando a proposta se por ventura não se por ventura o plenário adotar esse critério eu em alguns minutos ou pouco mais eu poderia fazer o mesmo cálculo com relação aos demais réus mas é preciso que vossas excelências debrucem um pouco sobre esse critério que me parece um critério objetivo eu tenho aqui essa tabela que eu ou planilha que eu distribuirei amanhã está bem com relação a sessão da segunda-feira estabelecemos desde já confirmamos desde já a sessão extraordinária vamos está confirmado amanhã eu esperava não haver essa necessidade de uma sessão extraordinária mas de qualquer forma é mais fácil cancelar do que pois não pois não eu estou indagando a vossa excelência se a vossa excelência está convocando para a ação penal 470 amanhã porque a pauta publicada não previne para a eventualidade de precisarmos de mais uma sessão para a ação amanhã quinta-feira amanhã continuaremos com a ação penal 470 amanhã continuaremos a discussão da ação penal 470 amanhã 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 com certeza amanhã talvez na esteira do que o doutor marcelo e o nada seja importante seja alertar que em face da continuação do exame da ação penal 470 os processos que estavam pautados para amanhã são excluídos da pauta porque nós daremos continuidade a 470 apenas prefeito dos outros advogados das outras ações caso terminemos essa discussão toda a discussão da ação penal 470 a tempo nós continuaremos com a nossa pauta então me parece mais mais ponderável manter amanhã vamos abrir com a ação penal 470 caso terminemos nós teremos o que continuar eu vou deixar na pauta alguma coisa sobretudo a minha preocupação foi só presidente porque por exemplo está pautada estão pautados embargos de declaração na ação penal 396 que sou relatora e o advogado vem de fora fora de Brasília ele já vê algumas vezes e amanhã é um dia que nós eu ministro Marco Aurélio e o ministro Toffoli temos sessão no tribunal superior eleitoral então e são embargos que só a petição dos embargos tem mais de 100 laudas por isso eu temo que o advogado tenha que se deslocar amanhã pela manhã e depois a gente não vote foi essa a minha única minha única preocupação de quanto a isso eu levarei em consideração hoje foi o caso excluirei da pauta é então eu vou providenciar para que o meu escritório telefone para que o advogado não se sobrecarregue inútilmente presidente apenas para marcar posição quanto a pauta dirigida que eu denomino dirigida que é a pauta que se insere no sítio do tribunal na internet essa pauta tem um significado e o significado é justamente alertar já que outros 800 processos entraram em pauta na pauta genérica os processos que serão realmente julgados no dia apontado na internet e há uma regra que nos vem do código de processo segundo a qual há de haver uma antecedência mínima quanto a divulgação a divulgação de que haverá o julgamento e esse interregno é de 48 horas eu confesso que eu acompanho como devem acompanhar também os representantes processuais dos juridicionados essa pauta do supremo e tenho me batido pela observância do que é publicado tanto que uma vez um colega presidente pretendeu julgar um processo que não estava na pauta e eu disse que sob pena de desqualificarmos em termos de publicidade essa pauta nós deveríamos observá-la eu vi que não estava 470 na pauta de amanhã e presumir que teria havido daquele que organizou a pauta um otimismo muito grande quanto ao encerramento da apreciação da P470 nesta sentada mas desejo marcar apenas essa posição segundo a qual nós precisamos observar o que realmente tornado público na internet em termos de pauta dirigida e que no tocante a isso há de haver uma antecedência mínima de 48 horas é o que eu pretendo que fique restrado quanto a a sessão extraordinária porque está claro que teremos essa necessidade que a sessão extraordinária de quinta para julgamento e prosseguimento de julgamento da ação penal não foi cancelada isso é importante não foi cancelada não não foi não eu estarei pronto presidente a relatar aqueles processos que foram incluídos na pauta de amanhã e que tem a minha relatoria e está confirmada portanto a sessão extraordinária de amanhã para a ação penal 470 e também confirmada a sessão extraordinária da próxima segunda-feira está encerrada essa sessão e aí e aí e aí e aí